Fala aí, galera! Meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio que bastante gente pede pra eu fazer. Pelo menos no início da temporada tinha muita gente me falando pra testar a pistola. Eu joguei com a pistola, achei ela interessante, mas não joguei tanto assim. E aí, uma semana e meia atrás, a gente teve uma atualização que aumentou acho que 1 ou 2 de dano, dependendo da raridade. Tipo, a verde dava, vamos dizer, 10 de dano, ela passou a dar 12, a azul dava... É... sei lá, 12, ela dá 13 agora. E aí, então, ela vai intercalando. Pula 2, 1, 2, 1, aumentou o dano. Foi um negócio desse? Ou foi o do escudo? Eu sei que a pistola teve alguma melhoria, eu não lembro qual que é. E eu não joguei de pistola ainda direito, desde que a Epic mexeu nela. Porque eu fico naquela. Onde que eu vou usar a pistola? Qual o slot? O que que eu vou tirar? O que que eu não tiro? Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai usar a pistola. A gente vai usar ela. Como eu vou fazer isso? Nem ideia. É um item que a gente não vê muito nas minhas partidas. A gente vê muito aquelas mesmas coisas, né? A R, aquela R boa, a SCA. A gente tem pump, normalmente pump automática, do bolo sem construção. E sniper, com mobilidade e uma cura. Essa é a comp que tá sendo dominante nessa temporada. Eu mesmo tô usando bastante isso. Às vezes eu mudo uma R, uma sniper, tiro a sniper, uso esse MG. Vai dependendo aí do que eu tô fazendo no vídeo. Hoje a gente vai usar a bendita da pistola. Aonde eu não sei. E pra fazer isso, a gente precisa desse cara que tá aqui do lado. Freeza. É, vamos usar o Freeza. Eu não usei ele no vídeo de ontem, porque a gente teve o negócio da temporada aí, das coisas da Natal. A gente usou a arvorezinha. Pô, lá é Natal? Pera aí, a gente deu pra falar do Freeza. Vamos abrir o presente. Temos mais um presente aqui, deixa eu clicar nele. Pera aí. Ok. E que é isso? Rapaz. A ban... A ban... A ban... A bananajur. A bananajur. É assim que se fala. É uma banana abajur. Ah... Que bonitos. Eita, resgatamos todos. Aí, agora sim acabou. Beleza. Acho que vocês podem ver, acabou aqui já, né? Eu tirei o Natal. Mais uma vez, Epic. Nenhuma skin na loja? Umazinha? Uau. A skin de Natal da loja foi essa aqui, ó. O Freeza. Olha aí. Todo natalino ele, ó. Só que é lá de Namekusei. É de Namekusei que eles vêm, não é? Eu não lembro. É um lugar assim. Mas a gente tem aqui o Freeza. Eu vou usar ele praticamente com o set completo. Eu vou usar aqui o casco do Mestre Kami. Que eu acho tirado. Eu ainda acho que a Epic vai trazer o Mestre Kami em algum momento. Ainda deve trazer o Kuririn também. Tá? Faz bastante sucesso. Mas tem uma coisa. Eu não vi muita gente usando o Freeza. Eu não vi muita gente usando o Cell. Tá certo que eu não gravei o vídeo assim que eles saíram. Mas até agora eu não vi nenhum Freeza, nenhum Cell nas minhas partidas. Vou usar a picareta dele. Vou usar a Asa Delta dele também. Parece ser barulhento pra caramba. E é isso. Basicamente isso. Já tirei o envelopamento. Vou jogar sem o envelopamento. E alterei a música do Lobby também pra clássica. Vocês estão ouvindo ela aí agora? É a clássica. Ladies and gentlemen. Vamos lá. Vamos ver. Vai dar certo. Eu não sei. Como eu vou fazer as coisas. Eu também não sei. Vamos fazer isso. Ladies and gentlemen. Time to go. Let's go. Elimine um jogador... Vocês não estão vendo? Sorry. Agora dá pra ver, né? Elimine um jogador com um rifle de precisão. Aham. Destrua estruturas. O coletar barra. Eu acho que o coletar barra é o mais fácil. Desses aí. Eliminar com um rifle de precisão também é. Eita caraca. Ok. Ok. Alright. Maneira a animação dele dando ré, ó. Caraca. Ah, legal. Eu tô vendo aqui o que que o Vegeta... O Vegeta, ó. O que que o Freeza faz aqui? Andando... Meu Deus do céu, velho. É um bot. Tem que ser um bot. Do jeito que ele se mexeu, ele é um bot. É porque diz pra mim que é um bot. É um bot. Tá quebrando coisa. É um bot. Pegou. Andou. Entrou rápido aqui. Usou isso. Se a Epic deixar eu pego aquilo ali... Obrigado, Epic. Aqui. Aham. Tá. A gente tem isso. E isso daqui vem nesse lugar. A gente organiza isso aqui desse jeito. A gente pega isso daqui. Dá pra subir. Opa. Baú. Olha, eu acho que não tem necessidade da gente estourar isso por causa de 10 de escudo. A não ser que a gente ache outro shieldão aqui. Mas eu acho que não precisa. A gente tem AK. Oh. Agora eu estou me sentindo mais completo, meus amigos. Agora eu estou me sentindo mais completo. Tá. Tem mais baú sobrando. Aí veio outro shieldão. Essa aqui está com mira longa. Caraca, a casa veio o pet, hein, moleque. Você é louco. Casa boa do caramba foi essa, mano. Olha aí. É fora? Fora. Ups. Ganchinho e tudo. Escolhas. Aham. O quê? Mentiu. Tá vindo pra cá. Não. Mentira que o cara já conseguiu pegar, velho. Tá, peraí. Eu vou levar isso. Tem que levar isso. Ah, eu tinha visto mais coisa aqui. Eu tinha visto uma pump tradicional, não foi? Aqui. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue pegar. Mano, aí a gente não precisa, na verdade, né. O Peter Griffith seria. Tem um carro passando ali. O Peter Griffith seria o necessário. Se esse cara não tá saindo dali, eu não me chamo de Patriots. Ele tem que tá saindo. Esse cara tentando pegar ele. Não pegaram aqui, não pegaram aqui, não pegaram nenhum desse. Só pegaram ali o Oscar, mano. O Oscar caiu rápido demais. Eu acho difícil desse cara tá no cofre agora. Foi muito rápido que ele levou. Olha ele aqui, ó. Esse cara encostar em mim. Não é ele. Cara, que dano foi esse da pistola? Tá no carona? Oof. Oof. Vamos lá. Um detalhe. A gente... Olha ele vindo. É ele. Aí é ele. É, como se não dá pra baixo... Tem que ser ele. Tá tomando as costas. Tô bolinha pra sair. Que que é isso, moleque? Pulou pro outro lado. Tá, eu desencorajei ele de correr atrás do cara. Mano. Tá ali, ó. O negócio é que... O carro quebra. Ok. Vamos lá. Cara, isso aqui é furada. Isso que eu estava pensando em fazer, que eu já não vou fazer mais... Isso aí é furada. Agora, aquele cara tomou... Quantas pessoas estavam aqui? Eu sabia que o cara estava sendo caçado. Ele levou muito rápido, Oscar. E no lobby da desenfreada não tem essa. Tem cinco que eu vou levar aqui, velho. Claro. Errei por muito pouco. Um centímetro. É o cara do Resident Evil. Não é o robozinho. O robozinho está atrás dele. Amigo, você pode atirar o quanto você quiser. Ali, ó. Ali, 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 ali. Ele está correndo, ó. Ó. É outro. Não é o robozinho mais. Tá, ela não viu ele saindo. Mas eu vi. Só não sei se ele enfiou em um mato aqui ou não. Ah, eu não vi para onde ele foi. Tem outro carro que eu posso pegar ali. Ele pode ter vindo para cá, para dentro. Ah, ele matou o robo, eu acho. Olha, olha, ali. Isso não é bom. Na cabeça. Oh my gosh, que bala, velho. Não vou pegar. Não, não vou usar a pistola direito. Eu queria atirar ela da mão de alguém, velho. Que ninguém tivesse ela na mão ali, porque é muito perigosa. Na verdade, eu queria atirar todas as míticas, se eu pudesse. Cara, que tiro, velho. Nossa senhora. Esse cara está chateado. Ele acha que a gente é hacker. Quase você toma, hein, mano. Tá, ela vai me seguir infinito. Porque ela sabe que eu peguei o bagulho do cara. Ela deve achar que eu sou o cara, na real. Ela está ali, ó. Ela está ali. Ela está ali. Tá. Tchiquinho da trahardagem. Opa, está tomando tiro. Tomou? Eu estou indo. É ruim de eu parar para esse bote aí. Mais. Duvidar de dúvidas. Eu vou carregar tudo. Bote não. Tenho certeza que é o bote. Uhum. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem está com a Gnome do... A pump do Peter. Peter caiu. Eu não sei onde está esse cara. Eu não faço a... Opa, 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 opa. Aqui embaixo. Aqui embaixo tem gente. É um bote isso? Eu acho que é um bote, galera. Cara, esse meu salto foi bonito. Era skin de... É. É, com certeza. Eu vou acertar esse cara. Eu já sei qual skin que é. Outro bote, velho. Ali está ele. Eu preciso de munição, não. Também. Eu preciso do meu carro. E tem alguém atirando nele dali. Talvez ele não saiba o que é bote ali. Mas a gente está... Tirando todos os botes daqui. Eu consigo só pular, né? Nossa, eu estou lagando. Oi, caraca. Deu uma lagada. Nosso carro, vem, por favor. Deixa eu clicar, Epic. Aceito. Tomara que não esteja ninguém marcando a gente aqui. Aqui. O peixe ainda precisa ficar parado para usar, né? Perfeito. Cara, aquele tiro naquele cara voando. Aquele tiro... Aquele tiro foi aquele tiro, velho. Nossa. Ok. Olha, se eu fosse chutar ele. Aqui ainda está aqui. Aqui é o daqui mesmo. Contra a da Esgrima. E aqui ele está vindo para cá. Ali, 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 correndo na ponte. Cara, mas curta a distância, esse cara me estoura, velho. Que isso, velho? O que é que é isso? É a Esgrima. É a Esgrima. É a Esgrima. É a Esgrima, mano. Que bala. Então o cara que está com a pump do Peter está lá do outro lado. Mano, que bala, moleque. E ele não trouxe ela. Ele só pegou o medalhão mesmo. Ah, mano. A gente está tirando a competição toda daqui só na Sniper, velho. Mas a pistola está dando dano, velho. Ela está dando dano. Eu tenho que ser rápida. Tem alguém ali? Talvez isso aqui tenha sido uma ideia ruim. Ela está com a pente já, né? Se viesse uma pistola aqui, eu ia ficar chateado. Bora. O meu carro ficou. Tem outro ali. Ah, eu não achei o cara do Peter. Ele morreu. Ok. Desespero jogar assim, velho. Cara, eu estou achando que tem carro demais no jogo, sabia? Está muito fácil de achar carro. Estão tretando ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo tirar esses caras logo. Não sei se é bot. Está tendo tanto tiro. Olha, levou no SMG de novo. Eu acho que não é bot, não. Está se curando. Não, não estava, não. Estava travada ali. Não sei. Isso aqui. Isso aqui é bot. Vou fazer um teste. Tá, eu consigo botar a mira em cima do cara Mas sei lá, velho Não curti muito não, hein, maluco Não vou mentir não, não curti muito Mas tudo bem A sniper é melhor pra fazer esse tipo de coisa Eu acho muito difícil do cara estar com a Com a pump que eu queria Muito difícil, ele não vai estar com essa pump Acho difícil demais Eu acho que ele vai estar com uma pump automática Só que não é a pump do tigre Ele tá vindo da cidade Provavelmente carro, não, tá perto Ah, ele tá me vendo Ele já me viu, ele viu meu círculo chegando Tem um cara ali, tem um cara ali Ela deu a volta, beleza Tem duas pessoas ali, cara Ela não precisa sair Ela tá safe, tá ligado Olha lá, tem um cara lá em cima Ela não precisa sair dali Eu duvido A pump do Peter Sem construção O pessoal não usa muito Não, tipo O cara pega e usa Mas se ele achar, por exemplo Uma automática roxa ou dourada Ele troca Ela tá dando a volta, velho E essa safe Ali, ali Não, não, não Ela parou Parou ali Saiu uma skin de vermelho É, ela sabe que eu tô marcando daqui Ela tá só beitando Ela tem um carro Cara, eu posso meter o louco ali Pra cima dela É isso aí, pronto Opa Ok, moça Ah, eu tô trolando, né Cara, como é que eu errei tanto tiro assim Que isso? Tá gravando vídeo O cara tava gravando vídeo, galera O cara tá com a mesma comp que eu, velho Só que com essa MG boa Por isso que ele não tava atirando dali Ele veio pra cima Eu errei todas as minhas snipadas, né Eu tinha que ter tirado com um pouco mais de calma Tá, eu com quatro medalhões, velho É isso aqui Não posso tomar uma snipada agora Beleza Tá, eu tenho pra mim Que um desses caras que tava aqui em cima Era bot Eu não sei se quem levou Não era Tá A gente tem quatro medalhões Os caras estão vendo a gente em tempo real Ele sabe exatamente onde a gente tava Mano, que coincidência O cara tá com a pistola também E ele acertou um HS em mim também, tá Eu dei 52 nele Ele me acertou um tiro Foi na cabeça E ele tirou mais vida Eu acho que eu tomei mais dano Porque ele tava com A pistola dele é melhor que a nossa Eu só não vi exatamente o que que tem na pistola Tem mira Tem pente Tem laser E tem cano Caraca, velho Tem tudo Ó, é muito tiro, tá vendo? Pra ser player Muito tiro Muito tiro Aquilo ali é bot 100%, velho Tá aqui do meu lado Caraca, é o outro bot Uau Tá, vamos ver isso aqui Pô, aí a Epic tira a minha glória, né, velho Aí a Epic tira a minha glória Ele te leva atrás a radagem toda E sobra só os bots no final, mano Não, né, Epic Tenho certeza Tenho certeza que isso aqui é um bot Nossa, acertei o verde Ele tá com 110 de vida Olha Sabe aquela sensação de estar jogando Como se estivesse faltando alguma coisa? É a sensação que eu tô tendo agora É a sensação de que tá Faltou alguma coisa pra mim aqui Eu tô jogando com a pistola Mas Ela é boa, cara Ela tá dando muito dano Ela tá dando muito dano Mas eu não sei se vale a pena Substituir por uma R Por exemplo, a Como é que é o nome dela? É a atacante? Eu não sei como é que é A Scar nova que tem Tá, sem ser AK Ela é boa pra caraca, cara Ela serve como SMG também Mas a pistola de curta distância Pra servir de SMG Se bobear tá melhor que SMG Falando sério Parece que tá melhor A gente deu naquela distância ali Um HS no cara Deitado 52 E a gente tava longe Se estivesse um pouco mais próximo O dano é mais alto Daria um 60 Não sei quanto de dano que ia dar ali Alguma coisa assim Eu não tenho certeza Eu não sei, cara Eu não sei Fica difícil porque Essa temporada A quem tá ditando muito É a Sniper No modo sem construção Tá, que eu tô falando Acredito que não com construção também Mas o problema, cara É de quais slots usar Eu vou usar Pistola Pump AR Chupe Ou negócio pra me mexer Eu vou usar Cura E cadê a Sniper? Não tem Sniper, tá ligado? Dá pra jogar sem Sniper? Dá Mas olha aí Os confrontos que a gente conseguiu Diminuir o impacto Que a gente ia ter ali Por exemplo Aquele robozinho ali Que tomou o HS Era a Craca O cara que tava fugindo com Com o Bang 2K Craca Também, tá ligado? Só que os dois tomaram o HS Essa aqui é a parada da Sniper Que eu não Eu não curto tanto assim, tá ligado? Eu não gosto muito de jogar em temporada Que tenha muito Sniper disponível Porque fica isso, cara Você tá andando A qualquer momento Você, bom, acabou Acabou, mano O cara pode dar um tiro cagado Na sua cabeça Eu não tenho a menor dúvida De que o tiro que eu acertei No robozinho foi cagado O outro não O 2K Tipo assim, eu não mirei na cabeça Acabei acertando a cabeça dele Mas Não, mano Não foi cagado Aquilo ali Agora o outro Eu não sabia que ia pegar Na cabeça dele ali Naquela distância Ele andou exatamente Na minha mira, tá ligado? Se eu pegasse no corpo Já tava valendo que eu ia pra cima dele Mas aí a gente começa A treta, né? É Corre atrás do cara Não sei o que Gostei de usar pistola Gostei Achei interessante Vou ficar usando direto? Provavelmente não, cara Eu só fiz um teste aqui Mas ficou faltando aquela AR, sabe? Mano Sniper AR Finaliza o cara Dá pra finalizar E eu não gostei muito da mira nela Fica alta Ficou alta ali pra mim Eu sei lá, cara Não sei o que eu achei de estranho nela Ela foi boa Mas não é tão boa assim Mas ela é boa E não é tão boa E aí é boa E é ruim ao mesmo tempo E é bom Eu não sei o que vocês acham, cara Eu tô abismado De ter um cara usando a pistola Até agora A gente achou um cara usando a pistola Com dois medalhões Tinha a craca ali usando a pistola também Então alguma coisa está acontecendo Que eu não sei Foi engraçado O duelo de pistola Só que aí eu já fui logo na pump E depois finalizei ele Foi bonito Foi bonito Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse aqui O final desse vídeo aqui Ficou longo Eu me empolguei Mas é isso Deixa aí embaixo nos comentários O que vocês acham da pistola Dentro do jogo Qual Se você usa a pistola O que você deixa de usar Tá ligado Esse cara que estava usando a pistola Estava sem sniper É que eu errei os tiros Se eu atiro com mais calma Eu poderia levar o cara Só que não dá pra eu ficar Dois caras de medalhão Pequeno No sul da safe Num campo aberto E eu atirando num cara Sem levar tiro Tá ligado É que por um acaso Agora tinha dois bots no final ali Era, sei lá Tinha três players Dois bots Não sei lá o que tinha ali Então Tava alinhado Tá ligado Então Mas isso aí Se não fosse A gente ia ter tomado tiro A gente conseguiu Pode não tomar tiro Mas o cara que estava ali Na parte norte da gente Ele ia vir e olhar E a chance de levar tiro Era muito grande Então eu atirei me mexendo Tá ligado Eu atirei rápido Mas eu poderia ter parado Pelo menos mirado No pulo do cara Então o cara pulou Eu mirar com calma Onde ele vai cair E atirar Tá ligado Sempre tentar acertar Onde eu acho que ele vai cair É assim que eu acertei o robozinho Eu mirei mais ou menos Onde eu achei que ele ia cair Só que por coincidência Pegou na cabeça Whatever Eu falo isso direto com vocês Me empolguei Sorry Tava com saudade Era isso Se inscreve no canal Seja inscrito Não perdeu nenhum vídeo Isso foi amanhã 10 horas da manhã Todos os dias Sabe que horas? Isso aí Acertou Tomou medalha 10 horas da manhã Valeu Valeu Tchau